Tiaguinho! Exclusivo, Tiago Gravações Se tem batucada Se tem batucada Que vale a pena Olinda Bia! Livro! Quem tá feliz levanta a mão e dá um grito aí pra eu sentir! Eu gosto assim! Gosto assim! Fala meu nome! Tiaguinho! Eu não ouvi! Eu não ouvi! Fala meu nome! Tiaguinho! Tulelele Tulelele Mas só então chegou ao fim Vou procurar em outro lugar Alguém sai pra me amarrar Você brincou, deslocou Alguém disse somente de amor Sabe o que fazer, vem pra me esquecer Eu não vou mais te procurar, não Você pode clorar, vai até chorar Eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber, e aí você não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver Eu também que agora que você foi embora Eu não vou mais me escolher, não Você pode clicar, não tem nada a ver Eu necessito urgentemente Ei! Olinda, vinha! Cadê você? Cadê? Desengana, facilita Mete o pé da minha vida E você ficou pra trás Desengana, facilita Deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida E você ficou pra trás Mão pro alto E agora que vão dar pra mim Mas foi bom, chegou ao fim Vou procurar em outro lugar Alguém que sabe a minha mãe Me sobe como desnobou Alguém que sobe em ti de amor Eu não vou mais procurar não Eu não vou mais procurar não Eu não vou mais Eu não lembro a vida, você é bem-vindo Você não tem nada a ver Eu não tem nada a ver Eu não tem nada a ver Eu percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Eu não sei que convencer Eu necessito gentilmente Ouvir a voz do Olinda Bia Bater aqui no meu peito Canta, canta Desencana, facilita Mete o pé da minha vida Alô, Olinda Bia Bora, bora Desencana, facilita Alô, Fabinho Alô, Fabinho Mete o pé da minha vida E você ficou, ficou, ficou Alô,рей, bala Pena, alô, Fabinho Alô, Fabinho Ele se escana, facilita Alô, Fabinho Em meta, mete o pé Só vocês Lá 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 É, meu amigo falou que é bom, quero pegar também Desculpa falar desse jeito, mas eu te pego no fundo pra ninguém Sei que posso gostar de negrão, quer me pegar também Não adianta se foge, ele senta com esse seu tipo no bem que não tem Deixando o que ele falou, olhar o seu corpo me dá calor Não olha assim pra mim, sei que você gosta quando te tratam assim Só pode ficar rompido, pode brincar quem quiser comigo O quarto parece é intimidar, eu te pego nessa cultura Me fale então, que eu não aceito, só quero ouvir um pai Não, 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 me fale então, que eu não aceito, só quero ouvir um pai Não, não, é, meu amigo falou que é bom, quero pegar também Desculpa falar desse jeito, mas eu te pego no fundo pra ninguém Sei que posso gostar de negrão, quer me pegar também Não adianta se foge, ele senta com esse seu tipo no bem que não tem Deixando o que ele falou, olha o seu corpo me dá calor Não olha assim pra mim, sei que você gosta quando te tratam assim Não adianta se foge, ele senta com esse seu tipo no bem que não tem Foram suas antigações Me fale então, que eu não aceito, só quero ouvir um pai Não, não, não Me fale então, que eu não aceito Só quero ouvir um pai Certo falar desse jeito, só quero ouvir um pai Não, não, não Eu vou today então, deixa eu conhecer, você gosta quando te tratam assim Me fale, não, que eu não aceito, não Só quero ouvir, não pare Olinda, pia! Come on! Tiago Gravações Ah, ele não te merece! Laga logo esse cara, pô! Toda vez te vejo, eu te quero Mais, mais, mais Laga logo esse cara, que ele não Mais, 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 mais Eu não sei por que você fica se enganando assim Ele anda dizendo por aí que você engordou A apaziada disse que ele até te apelidou Agora me diz, é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor O que tá pra mim? Sem os seus defeitos Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Só olhar pra ele, bora, 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 mais, hein? Ele não te ama, pô, eu Te quer mais do que eu Seu tempo tá no fim Não você se decidiu Tem uma novinha pra xerrer E, 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 e Olinda, pia! E, 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 i, e, 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 e. Melhor que eu não vai ter Toda vez que eu vejo eu te quero Mas, mas, mas Saga logo esse cara que ele não satisfaz Eu não sei por que você fica assim Aanda assim E você nasceu pra mim Eu andava dizendo por aí que você encontrou A baseada de esquerda Não já perigou Agora me dissença o que você sonhou E um riquei cheio de amor E um riquei cheio de amor Sem os seus defeitos Pra mim tá perfeito Só olhar pra ele Canta, 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 canta Ele não te ama como eu Te quer mais do que eu Duvido que ele puxa teu cabelo como eu Seu tempo tá no fim E não precisa decidir Tem uma novinha no prazer E aí? E aí? Só você que não quer ver Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Come on No quadradinho Faz o quadradinho O quadradinho O quadradinho Melhor que eu não vai ter Tiago Gravações Senhoras e senhores O poder chegou É, então fala Fala meu nome Tiago Gravações Ei, fala meu nome Tiago Gravações Ei, fala meu nome Tiago Gravações A mão pra cima Brincadeira de negrão Quem gosta sabe qual é Eu te pego, hein Vou dizer como ela é Essa menina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa todos querem ver E do jeito que ela anda chega a dar na roça Percebeu que eu tava afim, ela sentiu E deu meio que um sorriso pra me provocar Me liguei que ela é difícil, deu pra perceber Ai meu Deus Olha como ela é certa Se ela só quer jogar Se você brinca a flor Você vai seimar Olha como ela é certa Chamar a atenção Com os apomar a que cai Ganha na minha mão Olha como ela é certa Quero te deixar louca Quero ver o que você esconde Embaixo da roupa Olha como ela é certa É minha NPC Chega mais pra cá Que eu vou vou esconder Olímpia, canta! Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo em ventaca Você não vai se arrepender Então chega mais Eu quero ter você me diz como é que faz Tira tudo que eu te posso muito sou capaz É o que eu peço pra você É o que eu peço pra você Eu quero te ver chamar Eu quero te ver mais tarde Deixa eu te buscar É só você me dizer a hora e o lugar Mas que é tratamento vindo Tipo assim Parece Parece tipo assim Olha como ela é certa Se ela só quer jogar Se você brinca a flor Você vai esquentar Para a roupa que ela é certa Para chamar a atenção Usa tomara que caia Caia da minha mão Olha como ela é certa Quero te deixar louca Quero ver o que você esconde Embaixo da roupa Olha como ela é certa Quer me enlouquecer Chega mais pra cá Que eu vou corresponder Olímpia, canta! Um minuto pra falar Eu que eu peço pra você Deixa eu correr bem pra cá Você não vai se arrepender Não, não Chega mais Eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo Tira tudo Assim que se faz É assim que se faz Assim que se faz Um minuto pra falar Eu que eu peço pra você Deixa eu correr bem pra cá Você não vai se arrepender Não, não Então chega mais Eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo É assim que se faz É assim que se faz Aí é Assim, assim que se faz Calma amor Por favor Calma amor Por favor Calma amor Por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de si Calma amor Sem estresse O seu varão que mexe Você não está comigo Mas é como se estiver Eu estou no meio da mulherada Mas pensando em você A hora que não passa E eu estou louco pra te ver Meu Deus Chego em casa Eu fico louco Eu peço mal Eu não pego no seu pé Você sei que eu sou Você sei que eu sou Eu sou a sua amiga Eu estou com os meus parceiros Você sempre é uma amiga Eu conheço esse canchado E você pensa que me engana no fundo Quer que eu te jogue Te amar Eu não sei Vem cá 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 Eu quero ouvir você cantar Calma amor Por favor Aí é melhor ficar de boa Calma amor Por favor Fabi não quero outra pessoa Calma amor Por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúmenor Mas muito não Calma Calma Aproveita Aproveita Aproveita, linda pia Calma A festa é nossa Vem cá Deixa eu ouvir quem sabe Deixa eu ouvir Ficou mais difícil de dizer que não me quer Com cara de desejo Com cara de querer Minha mente Minha mente Viajando só pensando em nós Imagina quando estivermos a só Entre quatro Entre quatro paredes Se me abri e assim Não provoca não Me chamem a atenção Não tenho a intenção Não tem uma intenção Não tem uma intenção Não tem uma brincadeira Não tem uma brincadeira Chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Dá aquele cheiro Valeu Essa noite eu vou ser Eu não sei Eu não sei Quero me entregar Tá lá Vou me voar de poder Vou conferir Quando o dia chega Essa noite eu vou ser seu Eu não sei Quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que eu me entregar Ei! Forma da mão Deixa eu ouvir Valeu Bora! Vem cá Valeu Só não vou te prometer Vai me ver Quando o dia chega Valeu Só não vou te prometer Quero me entregar Só não vou te prometer Vai me ver Quando o dia chega Valeu 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 Todo o dia chega Tá lá Só não vou te prometer Vai me ver Quando o dia chega Valeu Tiago Gravações Muito boa noite Olinda Pia! Eu sou o Tiaguinho Essa é a banda do poder E nós estamos aqui Pra fazer do Olinda Pia Um pouquinho mais feliz Só pra eu saber Quem ainda tá muito no pique De ser feliz Levanta as duas mãos E dá um grito a ele Meu Deus do céu É mão demais Parabéns Olinda Pia Parabéns Estado do Pernambuco Por essa festa tão linda Que vocês fazem E obrigado Por me receberem tão bem Assim há tanto tempo Eu tava ali no camarim Agora há pouco O Augusto me deu Uma informação Que eu vou me vangloriar Da informação Junto com o Bel Marques Eu sou o artista Que mais pisou No palco do Olinda Pia E saber que eu venho aqui Há tanto tempo E vocês me tratam Do mesmo jeito Não tem nada mais legal E nada mais gostoso Prometo pra vocês Que eu vou tentar De tudo pra fazer O melhor show Da minha vida Hoje Junto com essa terra Maravilhosa do meu São vocês Quem tá afim? Quem tá afim? Quem tá afim? A música que você gostar Abre seus dois braços Fecha o olho Mas canta Canta o mais alto Que você puder E aproveita hoje Porque hoje Hoje só tem hoje E hoje Hoje tem Ei, Olinda Pia Banda do poder Bora, bora, bora Quando a gente se encontrar Não vai ser tão perfeito E eu vou aliviar Esse aberto no meu peito Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto Sem medo de ser feliz Já me acostumei Que sou gentil E falar no telefone Besteirinha E quando eu te pego Acertar Vai se arrepender De um dia Tem me tirado Do teu lugar Eu peço por favor Não se apaixone Pois não sou aquele Homem Papai Sonhou Só tenho cara de santinho Sempre faço com gentil Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Tiago Gravações Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe Que novo Com Quem sabe Cadê você? Toma lelê Lelê Bate na forma da mão Joga Lelê E quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão Vai Tiago Gravações Eu tô morrendo de vontade De te agarrar Não sei quanto tempo Mais vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Eu já pensei Canta fugidinha O jeito é O jeito é Dar uma fugida com você Você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Joga essa mão Joga essa mão Joga essa mão Canta Essa aqui eu fiz com o Rodriguinho Foi gravada também pelo Michel Delo Grande sucesso Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chega na parada E todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Não, não Se não tem aquela Eu não vou cana especial Que é na tela Que sabe seu potencial Me mexe comigo Ei Eu posso dançar? Posso? Eu vou morrer no picotão Ei 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 Não, vem você Vem você Vem aqui Vai negritim Vai negritim Sarra, sarra, sarra O jeito é 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 Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Assim, assim, ó Foge 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 comigo Depois a gente vê Foge Foge Você que tá aí no fundo, óê Você que tá do outro lado Tô te vendo também Bora Foge 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 Combico Depois a gente vê Foge 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 Comigo Depois a gente vê Tô bem na parada Suína Ai, 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 ai Ai, 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 ai A mulher Exclusivo Tiago Gravações Eu não sei te dizer o que você tem Eu só sei que você me faz Eu já rodei e procurei, igual não tem Só vem, só vem Eu não sei te dizer o que mudou Vou te ver bem, 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 bem Bateu, tá na cara que você quer também Só vem, só vem Pode chegar Você lembra bem Na pegada E se não lembra o que Bora lembrar É Já se prepara Já vou avisando que eu melhorei Quem sabe? Você vai ver Eu vou fazer Você querer Alô, Marcela! Ê, ê, ê Tô pra você Você vai ver Eu vou fazer Você querer Só pra você Ê, ê, ê Lúdia! Eu não sei te dizer o que você tem Eu só sei que você me faz também Já rodei e procurei, igual não tem Só vem Só vem Eu não sei te dizer o que mudou Vou te ver Cadê o que mudou E tá na cara que você quer também Só vem Só vem Pode chegar Você lembra bem Da pegada E se não lembra, ok Bora lembrar Já se prepara Já vou avisando que eu melhorei Quem sabe? Você vai ver Eu vou fazer Você querer Tô pra você Ê, ê, ê Tô pra você Você vai ver Eu vou fazer Você querer Tô pra você Ê, ê, ê Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vocês assim Ê, ê, ê Mais uma vez Ê, ê, ê Tô pra você Você vai ver Eu vou fazer Você querer Só pra você Ê, ê, ê Tô pra você Só pra mim Ê, ê Atenção, atenção Você que saiu de casa hoje Falou Hoje eu vou causar No Olinda B Banda do Poder Eu sei que você saiu de casa Assim também Então, bora dançar A vergonha fica lá fora Bora fazer Coisa de preto Uuuuh Boa, 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 boa Pra que não me interpare Boa, 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 boa Pra que não me interpare Boa, 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 boa Ei Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Come on, be my baby Come on Come on, be my baby Come on Come on, be my baby Come on Come on, be my baby Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho e fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio bobo, é normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Bora, 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 tudo pra te apresentar Se liga que o pretinho quer te contar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Eu canto, olho, seus olhos, você vai mirar Jantar a luz de velas pra comemorar E soar uma champanhe Eu preciso ouvir o Alinda Pia cantar Preciso ouvir, cadê você? Bora, bora, bora Já comprei até o quê? E uma roupa nova prática Você acima de todas as cores Se quiser nascer do céu te dou Se quiser nascer do céu te dou Se quiser nascer do seu jardim Seu perfume é o que me faz ver Se eu cumpri até com perdições Seu perfume é o que me faz feliz Se quiser nascer do céu te dou Se quiser nascer do céu te dou Seu perfume é o que me faz feliz Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu quero um rala quente Para te satisfazer Escute o refrão É do jeitinho que eu vou Seu perfume é o seu Vou até o céu Joga! Assim eu não aguento mais Então vem Seu perfume é o seu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Te vejo Me olhando Com jeitinho diferente De quem quer brigar A me provocar Falando Quantas flores Pra brigar ao seu lado E quem é pra eu lutar Quem dera eu puder ficar com você Canta! Tiago Gravações Me manda um recado Que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Não dá Quem dera eu puder ficar com você Vai, Batuca! 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 Me manda um recado Que eu quero o seu beijo Não dá mais Seu perfume é o seu Canta! Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Seu perfume é o seu Eu vou até o céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu preciso ouvir vocês Vocês! Então vem Seu perfume é o seu Ai, 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 ai Vai pra onde? Então vem Seu perfume é o seu Eu vou até o céu Ó Macréu Macréu Neguinho Então vem Seu perfume é o seu Hoje na casa do Gabriel Hoje na casa do Gabriel Vai rolar o mar Vai rolar o mar Vai rolar o mar Então vem Seu perfume é o seu Eu vou até o céu Arreio 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 Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Ei Olha esses negrinho dançando Como é que é? Pode ir pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente Tirar com gravações A única coisa que não pode aqui no Olinda Bia É ficar parado Se você tá feliz Me mostra que tá feliz Canta aí Vai! Lelelelelele Lelelelele Lelelele Como é que é? Lá em casa La cama Cheirando a roupa Oh, 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 oh Hoje Você nãoifica corrompo pro samba Você vem teu amigo e faz a festa Olha que maneiro O Nego do bandeiro Vai Dandinho Quando chega a sexta-feira Vou pra R favor dele E você não se cansa de um pacote Deus tá me útil e vem no sapatinho Agenda no refrão e se sacode Meu soma com carinho te faz feliz E tudo nessa vida é você Pois se arruma fica linda Que eu tô, eu tô, eu tô chegando aí Espera que essa noite é você O choro sombra a gente bota pra quebrar E segura a gente E a cuica chora e faz o povo o povo balançar Lado com o outro da casa e pra frente, frente, frente E a cuica chora e faz o povo o povo balançar Lá em casa, fui na cama Tirando a roupa, colorar Lá em casa, fui na cama Tirando, 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 colocando, colocando, tirando É assim que elas gostam Só pra eu saber, quem gosta de pretinho grita é Tiago Gravações Ah, graças a Deus, né? Vivendo um grande momento Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo Te avisei, eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei com você Não, não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Eu desisti, faz tempo que eu cansei Mas tava a falta do coragem Consegui, deixa eu ouvir vocês Agora vem aqui Dá vontade de rir Primeiro samba gravado, hein, Gabrielzinho? Graças a Deus, hein? Para de fingir Eu sei que vocês vão cantar essa, vai Já me decidi Bate na palma e canta o refrão Bate na palma, vai O que eu posso? Isso! Isso é pagode, isso é pagode Eu já não me sinto bem, vem Seu tempo Joga fora! Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar A rua como eu sonhei Sinto uma sorte de enchar É a cara da fala Só me sinto bem Com sua presença Seu tempo Quero ouvir, quero ouvir Não deu moral? Ô, linda Bia! Aí, na moral, que delícia, hein, meu? Fiz todo o circuito aí, ó Aonde passa tem gente feliz A galera do fundo aí também tá feliz pra caramba A galera aqui desse lado aqui, maravilhosa Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? A galera do lado de lá também tá daquele jeito A galera aqui de azul também Cadê vocês? Cadê vocês? Ó, agora eu vou dizer uma frase Cadê os pagodeiros aqui do Olinda Bia? Bate na palma da mão Na palma da mão Isso, pagode bom é assim Na palma da mão Eita, esse evento é evento de pagodeiro Alô, Augusto Alô, Ásio Ó, os pagodeiros do Pernambuco Quiçá do Brasil Bate na palma da mão Eu vou dizer uma frase agora que você vai cantar muito alto Porque eu sei que Pernambuco ama cantar pagode E ama cantar essa aqui A frase é mágica A frase é essa aqui, ó Tiago Gravações No pagode é Abandonado assim que eu me sinto Despreparado Meu coração tá pulo perto de você E quanto mais tempo passa, mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando beijo outra boca lembro o suor Mas tô rouca me pedindo pra fazer E eu tô louco, amor é perigoso Eu tô preocupado Será que não consigo? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Quando a gente se encontra com o amor sempre apronta Eu não consigo conter Por mais que eu diga que não quero toda noite Estava com vontade de fazer Carinho, gostou Amor, bebê, dor Pausa da mão Basta a mão comigo, sempre é hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem pensar bem Quero amar você Faz a mão comigo até o dia clarear Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Faz a mão comigo, sempre é hora pra acabar Eu não quero nem saber Quero amar você Faz a mão comigo até o dia clarear Quero amar você Faz a mão comigo, sempre é hora pra acabar Palma da mão Na palma da mão, pagodeiros O pagode é Salai, alaiá Quem tem CD novo Vai lembrar do meu sacote E do meu pagode Salai, alaiá Quem tem CD novo sabe Vai lembrar do meu sacote E do meu pagode Abandonado Assim que eu ensino longe de você Pernambuco Olha nos meus olhos E a minha mente No sofá da sala Energia surreal Exclusive Tiago, gravações Olha, chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente A gente já pode melhorar Olha, da tarde você ir embora Chocolate, chocolate Não é melhor você ficar Ficar Te presta uma roupa minha Olha nos meus olhos E a minha mente O sofá da sala Energia surreal Eu preciso ouvir vocês, vocês! Olha, e a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar Alexandre! O que tal o chocolate reche? Olha, da tarde você ir embora Não é melhor você ficar Te presta uma roupa minha Bem que nem vai precisar Joga a mão! Leia a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a mola Fora temporal Vamos, gente! Energia surreal Aqui dentro a mola Fora temporal Vamos, gente! Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Só pra gente Será que pode melhorar Pra melhorar Pra melhorar Que tal o chocolate que enche Olha, da tarde você ir embora Não é melhor você ficar Te presta uma roupa minha Bem que nem vai precisar Vem, olha nos meus olhos Leia a minha mente Vai que de repente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala No sofá da sala No sofá da sala E a energia surreal Aqui dentro a mola Fora temporal Olha, da tarde você ir embora Olha, da era e chửiana Eu preciso ouvir a voz do seu coração cantar agora Olha nos meus olhos, vê a minha mente Pode ser feita, 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 feita No sofá da sala, energia surreal Com os braços abertos, vai ser mais lindo ainda Olha nos meus olhos, vê a minha mente Pode ser feita, 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 feita No sofá O nome da música Quem vai na tardezinha no Parador, domingo que vem Chega hora de cantar músicas que fazem parte da tardezinha Domingo que vem, estamos lá no Parador Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente, tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os trilhos todos do passar Vem comigo e tenta ser feliz Vale dizer O resto destino é quem diz Meu Pernambuco, solta a voz, vocês, vai! Corriente, esposa e filma Corriente, coração, cargadão Corriente, refeite Corriente, respeitada em mim Corriente, coração, cargadão Não quero ver você tão triste assim Sorrinha, ei, 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 ei Sorrinha até mais forte Te filmando Coração tá gravando Dentro de mim Oh, 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 oh Tá bem-vindo Corriente, criança, cargadão Eu não quero ver você tão triste assim Eita, domingo que vem vai ser demais lá no Forador Vamos cantar até cansar, até cansar Essa aqui, se alguém te perguntar se você é romântico ou romântica Você responde assim Eu cresci ouvindo raça negra Olha só você, depois de me perder Veja só você, prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor, prata Pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Domingo que vem vai ser carne, aço Ou sou eu quem não te quer Eita O meu coração já tem um novo amor Aí Você Só quem tem coração, levanta a mão, balança e canta, vai! Você jogou fora O amor que eu te deu Eita Sonhos que sonhei Isso não se faz Mas você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão O que eu tô com a paixão O que eu tô com a paixão O que eu tô com a paixão Eita É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje é você, hoje é você, vai Hoje é você, alô emblemático Hoje sou eu Eu gosto de você assim Meu coração, o meu coração Agora é o seguinte, vai parar tudo aqui E só o Olinda Bia vai dar o show, aquele show Você jogou fora Que isso Ah, se eu tenho Vocês não chegaram aqui dez horas Mentira Obrigado É tarde demais Se jogou fora Ai, que homem Ai, que homem Isso não se faz Se jogou fora É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Seguimos na tardezinha Assim ó E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida É seu bom poder E o meu jardim da vida É que o meu jardim da vida Nem margarida Nem margarida nasceu Em homenagem ao mestre de Javan Que eu sou muito fã O aço O aço também Valeu e Deus É o fim do nosso amor Perdoa Perdoa por favor Perdoa por favor Eu sei que o erro Aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Eu lhe amo E o destino não quis Me ver como raiz Meus fãs clubes, queridos Tamo junto E foi assim que eu vi Nosso amor rápido Coeira Coeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Esse eu vou morrer Do pé que trocou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Esse eu vou morrer Do pé que trocou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Esse eu vou morrer Do pé que trocou Maria Nem margarida nasceu O meu jardim da vida Esse eu vou morrer Do pé que trocou Maria Nem margarida nasceu Nem margarida nasceu Senhoras e senhores Os aplausos de vocês Por favor Sopros e teclados Anselmo Lima Anselmo Lima O meu jardim da vida Com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali Tão bem que de vocês quero fugir Podia menos ter me avisado E a curtir a noite com o seu Joga essa mão lá em cima, bate na forma em seu pagode Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Mete a mão! Pode ver, chega a ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Larga ele agora Vai dando jeito pra gente ficar Porque você não sabe essa festa Pode ver, chega a ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Para ele agora Olha o pagode aí, olha o pagode aí Olha o pagode aí, olha o pagode aí Joga essa bola no céu, linda Bia E as estrelas lá no céu Eu vou te dar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em coração Isso aqui faz tempo, hein? Até lá no fama, lembra? Quero ter você Custo o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Minha felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor Joga a mão, joga a mão E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E pra nossa união E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E pra nossa união E a gente E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Mas não pode mudar a alegria Cadê você? Cadê você, Aline Dabia? Canta assim, ó Deixa acontecer Isso! Eu não quero ver Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Na cor da vida, eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que é a razão do seu viver Dá tudo bem, eu acredito Eu não tô tendo que não do disso Só que eu tenho muito medo de minha paz Ei, Gabrielzinho É que esse moleque era problema E você me ajudou Já era um abraço Eu não quero ser o amor Na vida de ninguém Deixa, deixa acontecer Culturou, meu Agora eu lhe daria Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Você deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Atenção, atenção Tem alguém cansado aqui já no Olinda Pinha? Não? Quem não tá cansado Levanta as duas mãos Levanta o corpo Bate na palma da mão Na palma da mão Bora, isso é Pernambuco! É isso, é isso A nossa fundão Vem também Quero ouvir Quero ouvir Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente é Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente é Maravilha é poder te amar Gostoso assim Maravilha é poder ter você Ter por de mim Se a descança só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor, o destino cegou Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra minha boca Tira minha boca Tira o meu sossego Que eu tô querendo Que eu tô querendo Vem pra minha boca Que eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Essa música eu tive um prazer de compor Foi gravada em 2005 pelo grupo Jeito Moleque É assim ó Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Tô apaixonado Maluco, vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sem o seu calor Eu não serei mesmo Te vi na galera Te vi na galera E aí foi só você me olhar Eu também tô apaixonado 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 Se não fosse você Se não fosse você Eu também tô apaixonado 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 E aí foi por trás Eu também tô apaixonado Eu também tô apaixonado Eu também tô apaixonado Junto o gênio e o pagote, não dá outra é só risada Já mandaram te dizer, só tá faltando você Não vai esquecer, bora a gente De qualquer jeito eu sou assim, com uma mulher rapaziada Junto o gênio e o pagote, não dá outra é só risada Já mandaram te dizer, só tá faltando você Só para o que você não vai esquecer Joga a mão, joga a mão Tu lê lê lê, tu lê lê lê, tu lê 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 Tu lê lê lê, tu lê lê lê, tu lê 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 Vamos que vamos que vamos, vamos, hoje é dia Hoje, amanhã, depois de amanhã, vamos dia, dia Vamos que vamos, 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 vamos Já tá na medida Tô ficando louco com esse clima Bora, gente Sim, tem Já tá na medida Matuca aí, barrichou, bebo frio Samba que eu já tô, cola que eu já tô Até acabar, até acabar Tô escutando daquele jeito Tô escutando daquele jeito Tô escutando daquele jeito Tô escutando daquele jeito Eu vou ficar aqui Eu sei Bote na forma da mão, bora lá Não tem pessoa assim Tô com uma mulher rapaziada Junto o gênio e o pagote Tô com uma pessoa risada Já mandaram te dizer o quê? Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito não Não tem jeito sou assim Sou assim Vamos ver a rapaziada Vamos ver a rapaziada Gelinho e o pagote Já mandaram te dizer Sota a forma do você Nossa vibe você não vai esquecer Do lê-lê-lê Do lê-lê-lê Do lê-lê-lê Do lê-lê-lê Do lê-lê-lê Do lê-lê-lê Do lê-lê Quem gostou dá um grito Tiago Gravações Eu necessito ouvir vocês Vocês Te filmando Daquele jeito Mas eu te dei Tudo bem? Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Margoada tá com medo de sofrer Aponta e canta Aponta e canta Não, 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 não Que coisa louca Enquanto eu me amava Você vai encontrar Obrigado! Tá vendo aquela lua Que vida era o seu Se você me pedir Eu vou buscar só Eu ouço vocês de lá Deixa eu te dar Que coisa louca Eu já sabia Quando eu me amava Na vida fria Você vai encontrar O que que vai mudar A sua vida inteira Da noite por dia Quanto mais alto Cês cantam Mais feliz eu fico Bora! Te filmando Eu tava quieto No meu canto Cabelo bem ousado Perfumado Daquele jeito Vocês e gordinho Mas eu Eita! Um dia vai o outro Respeito o monstro Antenor Marques Filho Minha reverência Gordinho Não, não, não Se antenor Se somar Todas as vezes Que eu já subir um palco Não tem nada a ver Com o tamanho do amor Que eu sinto pelo Senhor Nada a ver Muito pouco Tá vendo aquela lua? Deixa eu te dar um beijo Deixa eu te dar um beijo E coisa louca Eu já sabia E quando eu me arrumava A luz desvia Você vai encontrar Que vai contar Na sua vida inteira Da noite do dia Te filmando Eu tava quieto No meu canto Tira o pé do chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai A mulher que A mulher que A mulher que Quero ver Pa, 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 pa Sernambuco, tá ali de favela O Olinda Biel, tá ali de favela Ai, o amigo ácido Pa, de favela Dizendo ao preparado tudo Pra dançar Oi, ela meio quente Hoje eu tô fervendo Oi, quer desafiar Não tô entendendo Mexeu o cuzequinho Vai, volta, volta correndo A Zioli Pa, de favela Ai, o emblemático Pa, de favela Olha esse ceguinho, baile de favela, ei, o sedutor Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e dançar pro Tiaguinho Ai, seu doutor Se não vinha com a mão no joelhinho Se não vinha com a mão no joelhinho A mão pra cima e vem Comentou com as amigas que o Tiaguinho é bom demais Comentou com as amigas que o barri show é bom demais O barri show é bom, o barri show é bom O chefe é chefe, né pai? O chefe é chefe, né pai? Depois de pegar uma vez as novinhas bem O chefe é chefe, né pai? O chefe é chefe, né pai? Depois de pegar uma vez as novinhas bem demais Ela senta aí, ouve, ela grita O chefe é chefe, né pai? O chefe é chefe, né pai? Depois de pegar uma vez as novinhas O braço é braço, né pai? O braço é braço, né pai? Depois de pegar uma vez as novinhas bem demais A mão pra cima Dia de semana é tenso Pra tu vir com essas besteiras Pega a visão! Fim de semana é... Aproveita que a mapadeira tá cheia Aproveita que a mapadeira tá cheia Ei, pra Olinda vai dançar a noite inteira Oiê! Aproveita que a mapadeira tá cheia Aproveita que a mapadeira tá cheia Ai que delícia, ai que delícia Na hora de me escutar Vai ver que isso não é drama Ah, precisa raciocinar Que peito não resume em transar Mas quem sou eu se quiser me tratar Ou me encontrar, sei que vou aguentar Quiser saber, dá pra me incentivar Mas se você não pode fazer falta Cadê? Pois eu posso me sentar Mas parabéns Parabéns Mas preciso de você Do mundo e valer E você também Boa! Então sarra Então sarra A bola no chão Ei, a ponta no chão Boa! Então sarra Então sarra Por proporção Por proporção Boa! Então sarra Então sarra Eu cheguei a ponta no chão Então sarra Então sarra Por proporção Por proporção Na introdução Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas Cuidado pra ela não te dar perdida E se me aqui me Vai com suas amigas Cuidado pra ela não te dar perdida E se me aqui me Atenção, atenção Olinda Pia Se você quiser tirar essa camisa Essa é a hora O bicho vai pegar Vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Olinda Pia é o caldeirão Quero ver Vai levanta a mão Vai, vai Vai levanta a mão Vai, vai Vai levanta a mão Olinda Pia é o caldeirão Levanta a mão Levanta essa camisa O bicho vai pegar Tira o pé do chão Pra cima Só você tem o meu amor Não tem o que motiva a giraceira Só você sabe o meu Sabe o meu sabor Não tem o que desconfiar de mim Tá ficando a rota do fim Contra a mão Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho Sacra a dor Contra a mão Contra a mão do amor Tira essa camisa E vai girando Tirando Tira o pé do chão Eu não, eu não, eu não vou Me deixar levar Por esse jogo seu decisão Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Pare se acanar Você é o meu lugar Não tem o outro A diretriz Sempre não se separa Para na posição Vai estudar A menina quer pressão Quer pressão Quer pressão? Quer pressão? Quer? Então toma Toma da mão Vem, 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 vem Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Tira essa camisa Vem, 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 vem Pra cima Toma, 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 toma Toma, coloca cá Balança assim Vem, toma, vem Toma, vem, vem Ai, Delícia A indelícia, a indelícia É o prendamento Tô com saúde, tô com dinheiro Muito obrigado, Olinda Pia Eu tô em casa Caraca, mulher, que dia é isso Só Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher, que dia é isso Põe o baguadinho só pra relaxar Abre uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Pra Sazanet Eu tô guerreiro, o santo do armado Tô com estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido Bate na palma da mão, Olinda Pia E quando eu tô assim, eu sou uma aventura Vocês são maravilhosas, que me segura Cola comigo, que eu tô com ti Hoje eu vou me jogar Tô assim, eu sou uma aventura Tinha a mão de mim, que me segura Cola comigo, que eu tô com ti Hoje eu vou me jogar Caraca, mulher, que dia é isso Põe o baguadinho só pra relaxar Som Para a equipe do ita Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher, que dia é isso Põe o baguadinho só pra relaxar Som Para a equipe do ita Abre uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Pra Sazanet E as duas guerreiras, tá tudo armado Hoje eu tô naquele pique de moleque doido Enquanto eu tô assim, sou uma aventura Tira a mão de mim, que me segura Bola comigo, que eu tô no brilho Beijo, Luísa, Bruna, Valdir Olê, sou uma aventura Isabel e Jô, que me segura Tainara, Ana, Letícia, Silmara, Duda Aene, Raíssa, Leão, Edson, meu menino Só pra relaxar Sou Tiago é Recife Tiago é Vida Caramba Obrigado, Augusto Sou Felipe, Pemático, tamo junto Caraca, mulher, que dia, que é isso Foi o Tiago aí, pra relaxar Sou Tainara, Letícia, Tainara Tamo junto, fiquem com Deus Até a próxima vez, se Deus quiser Tô com saúde, tô com dinheiro Oh, festa pra vocês, aproveitem bastante Sou Tainara, Letícia, Tainara Abre a gelada só pra refrescar Tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus Sempre que você lembrar de mim Lembra com alegria Porque é assim que sempre eu me lembro De Pernambuco, minha terra querida Mara aqui no meu coração Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus Eu vejo vocês Domingo que vem lá no Parador Errei? Quem vai na tardezinha, levanta, amor Maravilha! Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus Falando nele Falando nele Vamos dar toda a honra E toda a glória Pra quem realmente merece barulho E merece aplauso, tá? Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus E o resto a gente corre atrás Muito obrigado Ali da Pia Muito obrigado Meu Pernambuco Até domingo que vem Quem gostou Dá um grito Obrigado 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 Meu equipe técnica Minha produção Aos músicos da minha banda Banda no poder Quem que se vê? AXI E é domingo que vem A gente corre a cara A mulher Garei O que é isso? Põe o capo ali Só pra relaxar Só pra relaxar Só pra relaxar Só pra relaxar Só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Tchau, tchau.